Bom, bastidores pela Itatiaia, agora tô aqui no estúdio panorâmico da Rádio de Minas pra conversar com o Diogo Gonçalves, que é presidente da Itatiaia, mas aqui tá na outra função que ele faz muito bem também, que é de analista de carreiras, de fortunas, gestor de fundos pessoais e todo mundo conhece, né? O Diogo e sua grana. Então ele cuida da grana dele e ele cuida da grana de muita gente também. Tudo bom, Diogo? Boa noite. Tudo ótimo, João. Obrigado pelo convite. Aqui como presidente e vice-presidente, mas você como belo apresentador que você é do nosso Bastidores, e eu aqui tentando ajudar as pessoas em finanças num assunto que não quer parar de falar. Ô Diogo, um assunto que tomou conta da mídia essa semana foi o caso do Scarpa, do William do Bigode, jogadores do Palmeiras. E isso foi uma matéria gigante no Fantástico de Domingos, tinha a matéria toda e primeiro parabéns a quem fez, que ficou muito bem feita. E segundo, uma pena que esse tipo de coisa aconteça. Por que que nós te convidamos pra estar aqui? Porque você cuida disso. Você tem uma experiência muito grande disso, cuida da carreira de grandes jogadores. Vou falar de um aqui que é público, porque ele já deu uma entrevista na Itatiaia contando que é o Kaká. Jogador da seleção brasileira, campeão do mundo, do Milan, do Real Madrid, do São Paulo, o melhor jogador do mundo. Então, tô dizendo isso pra citar o patamar de carreira que você cuida ao longo desses anos. E aí, conversando com o nosso Alexandre Simões, que fez um levantamento e te ouvindo, conversando com você, nós lembramos assim de dezenas de casos de jogadores que perderam muito dinheiro em todo tipo de golpe. E eu queria entender de você. Te assusta o que aconteceu com o Scarpa, com o William Bigode, com o Mike, lateral, que jogou aqui no Cruzeiro, que tá no Palmeiras? Te assusta esse tipo de coisa? Ou, lamentavelmente, não assusta mais? Porque é uma realidade cotidiana do futebol e dos jogadores de futebol? João, é uma realidade, mas me assusta. Me assusta pela ignorância, ignorância e a falta de conhecimento. De ignorar mesmo, né? De ignorar, é a falta de educação financeira. Me assusta porque esses golpistas, e eu posso chamá-los disso, aquelas pessoas que convidam os jogadores pra perder todo o seu dinheiro, eles são muito criativos, eles aprendem a criar novas formas de enganar as pessoas. Isso é assustador. E como você disse, assim, eu tenho 14 anos que eu cuido de finanças pessoais, cuido de vários jogadores, um deles é o Cacá que você citou, tem outros jogadores, e todo dia eles me mandam propostas assustadoras, que por vezes eles falam, Diogo, tô achando estranho, mas o que você acha? E muitas vezes eles querem entrar. E como a modalidade desse golpe muda, a gente tem que muitas vezes estudar. Existem parâmetros, e a gente pode deixar pra falar no final, assim, qual a forma de não cair em golpe? Existe. E eu queria que você que tá em casa prestasse atenção, porque isso que acontece com o jogador de futebol, acontece todo dia com gente que não é jogador de futebol. Perfeito. Talvez a diferença deles é que eles percam muito mais, e aí vira notícia, vai pra televisão, pra Itatiaia, vai pro Fantástico, vem aqui pro Bastidores, porque são pessoas públicas e que perdem grandes fortunas. Mas esse tipo de golpe acontece todos os dias. Tem um ditado do interior que fala o seguinte, aquilo ali, parece uma vaca, tem o cheiro de vaca, tem o mugido de vaca, mas não é vaca não. Isso no futebol é o seguinte, tem cara de estelionato, tem cheiro de estelionato, tem mugido de estelionato, mas é estelionato sim, isso é estelionato. É estelionato, é estelionato. O grande, o que eles sempre fazem, é o que a gente chama de pirâmide financeira. Pirâmide é uma pirâmide. Desenha aí, ó, uma pirâmide, onde todo mundo que começa na pirâmide tende a ganhar dinheiro, e todos que estão na base da pirâmide, que a maioria, perde dinheiro. Como é que começa uma pirâmide financeira? João, me dá seu dinheiro aqui, começa com 50 mil só, gente, esse número é só pra dar exemplo. É porque pro jogador de futebol, 50 mil é pouco. Pra nós é muito, mas pra eles é pouco, né? Perfeito. Começa com 50 mil aqui, que eu vou fazer seu dinheiro render 100% ao mês. O cara vai lá, 100% ao mês, poxa vida. Só que ele pegou um, dois, três, quatro, cinco jogadores, ou cinco empresários, ou cinco pessoas, com esse mesmo dinheiro que ele ganhou, que ele recebeu pra dizer que vai render, ele pega esse dinheiro e paga o próprio jogador com o dinheiro dele. Ele vai pagando o rendimento. Isso. Ou seja, ele vai fritando o leitão com a banha do porco. Perfeito. Só que aí, o cliente, ou a pessoa, o jogador, o enganado, ele falou assim, poxa vida, ganhei dinheiro demais, vou colocar mais 100. E vou chamar mais um amigo pra entrar. É isso. O desenho da pirâmide, em síntese, é isso. Eu comecei com pouco dinheiro, com pouca gente. Eu vou abaixando, 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 um tanto de gente entra, e o pior, que é o caso do William. O William colocou o Scarpa, pelo que tudo a gente ouviu, o Scarpa, ou o próprio William, colocou o Mike, e por aí vai. Deixa eu te perguntar, que isso foi a minha maior curiosidade assistindo a matéria do Fantástico Domingo. Na sua avaliação técnica, o William, eu sei que você não tem condição policial de detectar isso, e nem quero te passar essa responsabilidade. Mas na sua avaliação, no seu conhecimento do que tá de formação aí no mercado até agora, o William tá mais pra vítima, ou o William tá mais pra agente de um ato ilícito? Você acha que ele tem participação no rolo, ou ele é mais uma vítima, traduzindo num bom português? Eu tenho convicção que ele é vítima. Convicção. Todos são. As pessoas que ganham muito dinheiro como jogador e têm pouca informação, vamos dizer, a maioria dos jogadores vem de famílias simples, ganham dinheiro muito rápido e muito dinheiro. Muita grana. E não tem tempo de se educar financeiramente. O que eles fazem? Eles são responsáveis pela família, eles sustentam tio, primo, pai, mãe, irmão, irmã, colocam eles mesmos pra trabalharem pra eles. Muitas vezes, na maioria, também não tem conhecimento. E por aí vai. Então o dinheiro que entra, o dinheiro sai, eles fazem financiamento porque precisam ter o melhor carro hoje. Eu tô falando de educação financeira, de coisa que eu vivo no dia a dia e que eu ensino pra eles a não fazer. Eu conheci um jogador de futebol uma vez, que jogou aqui em Minas Gerais e conversando com ele, ele tinha aproximadamente 27 parentes que dependiam dele diretamente. Ele pagava o plano de saúde pra todos esses parentes, ele já tinha dado carro pra todos eles, ele já tinha dado casa pra vários deles. E dos 27, entre irmãos, cunhados, irmãs, cunhadas, sobrinhos, ele tinha pelo menos umas 8 pessoas trabalhando pra ele. E aí o cara vai vendo o dinheiro tá indo embora, né? É isso, João. E todos são assim, infelizmente. O pai e a mãe, por honrar pai e mãe, porque ajudaram ele, às vezes deixaram de comer pra dar comida pro filho pra poder ir jogar, mas vira uma árvore de dependência. Ele casa com a esposa simples, que precisa de ajuda do pai, então ele vira o responsável pelas finanças do sogro, da sogra, do sobrinho. Ele começa com o pai e mãe, depois ele vai pro sogro e sogra, pra esposa, e aí pros cunhados. E aí deles não ajudar, porque ele não é o rico, todos olham pra ele e julgam ele, ele se sente culpado. E aí, pra voltar na questão da pirâmide, ele caiu nesse golpe porque ele tem muito dinheiro, e porque como ele não entende, ele não tem referência sobre quanto que se pode ganhar, e muitos deles são gananciosos, porque já ganham muito, pra que entrar num golpe desse com promessas que não existem? Mas muitas vezes por desconhecerem isso, eles entram. O que aconteceu com o Willian, acontece com todo mundo, na minha visão. O Willian colocou o dinheiro dele, deu certo e falou, o que eu quero, o que de bom tá acontecendo comigo, eu quero dividir com meus amigos. Pegou os colegas próximos e colocou lá, e eu sei disso porque outras pirâmides, e aqui eu me sinto em liberdade de citar o Leandro Guerreiro, o Leandro Guerreiro é um amigo meu, que depois que ele caiu no golpe, eu passei a cuidar dele, o Leandro Guerreiro perdeu tudo. O Leandro Guerreiro, que foi jogador do Cruzeiro da América, ele perdeu tudo que ele ganhou no futebol. Tudo, e hoje ele fala comigo, Diogo, o que eu puder fazer pra ajudar as pessoas a não caírem no que eu caí, eu faço. Por isso que eu tenho a liberdade de falar dele. Não, vamos lá, quando você fala perdeu tudo, é tudo, tudo? Tudo. Porque muitos jogadores, João, ao comprar carro, compram financiado. Ao comprar imóvel, compram financiado. Então eles adquirem dívidas ao longo da vida, e vão pagando essas dívidas, eles têm dinheiro pra pagar. Eu lembro de um zagueiro promissor do Cruzeiro, que saiu do Cruzeiro naquela fase ruim, que no segundo mês de profissional, ganhando um bom dinheiro, comprou um carro que valia 12 salários dele. Nossa, Deus. Não se faz isso. Tenha primeiro os 12 salários pra depois comprar. E compra um carro que vale meio salário. Melhor ainda. Mas vamos lá, aí no caso do Leandro. Aí ele tinha alguns bens, mas todos financiados. Aí ele tinha várias aplicações. Ele entrou com um certo dinheiro, o cara deu mais dinheiro. Entrou com mais dinheiro, deu mais dinheiro. Começa tudo do mesmo jeito. É alguém te prometendo muito retorno por um dinheiro que você tá colocando. Vamos pegar aqui um exemplo. A poupança, eu não sou especialista nisso como você é, tô dando números soltos, você corrige os números aí, você acha adequado. Mas a poupança rende 0,6% ao mês. 0,5. 0,5. É uma aplicação financeira em média que você vai buscar no banco, vai tá ali 0,8, 0,9, 1%. Isso. Aí o cara chega e fala pra ele o seguinte, olha, você tá aí com um milhão de reais na poupança, que é até um mau rendimento, né, não é das boas coisas, mas você tá aí com um milhão de reais, você tá faturando então 5 mil por mês. Isso. Ou então, não, você não vai, você vai pra um bom, você vai passar pra um que te dá 1% ao mês. Isso. Então você vai ter 10 mil reais por mês. Que é o que ele consegue no mercado financeiro fácil. E normal, se o cara, né, for num bom banco, vamos falar dos que estão aqui perto da gente, no banco BMG, no banco Inter. Ele consegue, 100% de CDI, 1% ao mês, ele consegue com um milhão fácil. Então o jogador de futebol vai colocar lá um milhão de investimento, vai ter 10 mil reais por mês. Por mês, perfeito. Aí o cara fala o seguinte, não, que 10 mil reais, isso não vale nada. Eu te pago 50 mil reais por mês se você botar o seu milhão aqui. Só que o cara vai, põe um milhão, ele recebe 50 mil no primeiro, no segundo, no terceiro mês. Ele falou, opa, isso é bom, o cara me paga de verdade. Com o dinheiro dele, parênteses. Ele tá tirando os 50 mil do próprio milhão. Perfeito. Aí o cara fala, isso é bom, eu vou colocar aqui 10 milhões. É isso. Aí na hora que faz isso, o dinheiro vai embora. Só que ele coloca um, coloca dois, aí coloca quatro, aí coloca oito. Aí, normalmente o jogador não tem muita liquidez, ele gosta de comprar, ele gosta de ver as coisas. Que era o caso do Guerreiro. Então, toda a liquidez dele foi embora. Aí, de repente, convenceram ele a vender as coisas que ele tinha pra colocar mais. Porque, lembra, todo mês estavam dando 50 mil pra ele. Depois, 100. Ele falou, poxa vida, com essa quantidade de dinheiro aqui, eu vivo o resto da minha vida. Aí caiu no golpe, perdeu tudo. E aí nós fomos lembrando, o nosso Alexandre Simões lembrou aqui do Neymar. Vou relatar aqui alguns casos. Só um segundo antes. Sim. Junto com o Leandro Guerreiro, perderam ontem 65 jogadores. 65 jogadores. Por que eu sei disso? Porque o próprio Guerreiro fala, tem um grupo de WhatsApp, 66 jogadores com ele. Todos eles perderam esse dinheiro com esse cara, que era um trade marketing. O negócio ficou tão feio. Trade marketing, no caso desse cara específico, claro que deve ter trade marketing. Deve existir. Mas, no caso desse cara, pode se transformar trade marketing em picareta. Picareta. Aí, o que aconteceu no final dessa história do Leandro? Com esses outros jogadores. Horroroso. É triste mesmo. O cara não tinha dinheiro mais. Lembra da base? Ele fez uns investimentos loucos. Ele comprou jatinho, helicóptero. Aliás, tá aí um grande marco. João, o rico, ele não fica tirando foto o dia inteiro do jatinho dele, do helicóptero que ele tem. Tem um ditado interior que é cofre cheio e não faz barulho. Não faz. Esse trade marketing, esse cara milionário, tirava foto todo dia. Helicóptero pra cá, avião pra cá. Isso vai gerando nas pessoas uma credibilidade. Fala, o cara tem dinheiro. Ó, tô mexendo com gente que tem dinheiro. Isso leva ao golpe. No final do dia, o cara não tinha dinheiro nenhum. Ele se envolveu com facção. Facção foi lá na casa dele. Apontou a arma. Deu até tal dia pra ele pagar, senão ia matar os filhos. A esposa e a filha. Voltou no dia. O cara não tinha dinheiro. Pulou do décimo andar. No prédio. Suicidou. Com quem que tá o dinheiro agora? E os 65 jogadores... Perderam dinheiro. Tô tudo na justiça, mas não... Gente, vai pra justiça. É jurídico, ok. Mas vai tirar dinheiro de onde? Se o cara não tem. O Alexandre Simões, ele elencou alguns casos. Por exemplo, Neymar. Tem desde gente que perdeu pouco pra realidade deles. Até gente que perdeu muita grana pra realidade de qualquer um. Então, aqui ó. O Neymar teve 200 mil reais desviados de suas contas por um funcionário de uma instituição dele. E o cara depois foi descoberto e devolveu, mas ele perdeu. Ou seja, o cara tinha acesso ao dinheiro do Neymar. O Messi, em 2021, gastou 30 milhões de euros, quase 200 milhões de reais, pra comprar um hotel. Só que ele foi enganado na compra desse hotel. E o hotel provavelmente terá que ser demolido. Ou seja, vai perder o dinheiro desse hotel que ele comprou. Lembrando, os caras são criativos. Cada hora eles bolam uma forma de ganhar dinheiro. Mas tudo volta pro mesmo fim. Cristiano Ronaldo, ele deixava o cartão de crédito dele com um agente de viagens que fazia as viagens dele. O cara desviou com isso mais de um milhão e cem mil reais do Cristiano Ronaldo. O Denilson Show, Denilson que hoje é comentarista, quando ele foi vendido pro Betis da Espanha, foi a venda mais cara do futebol brasileiro na época. Eu lembro que o Denilson foi vendido por 32 milhões de reais. Isso no final dos anos 90. O Denilson perdeu tudo que ele tinha de direito na venda por ter sido enganado por um agente. O Luiz Fabiano, entre 2017 e 2018, perdeu cerca de 400 mil reais no investimento que ele fez por uma revenda de carros usados com uma promessa de lucro. Aí entra o que você falou, de 4% a 8% ao mês. Ele conseguiu recuperar 120 mil, mas ficou num prejuízo de 280 mil reais. É isso. E vários outros. Eu lembro do Cafu no ano passado. Todo mundo falou do caso do Cafu. Perdeu dinheiro. Está até com um processo contra ele, querendo dinheiro atrás. Já teve gente que até tomou Casa do Cafu, alguma coisa assim. Teve, teve. A gente ouve muita coisa. Mas é real, todo dia tem gente sendo enganada. Eu posso resumir, para os jogadores de futebol que estão ouvindo, mas também para o nosso ouvinte da Itatiaia. Se a oferta demais desconfia, como é que é o ditado? Quando a oferta é demais, o santo desconfia. Isso. Quando a oferta é demais, tem que desconfiar. Tem que desconfiar. Existe um parâmetro para isso. Chama Taxa Selic. Não precisa aprender nada de finanças. Só aprende a Taxa Selic. A Taxa Selic é a taxa de referência de juros. Ela é usada para quê? Se eu for emprestar o dinheiro para você, a minha referência é a Taxa Selic. Se eu for investir o dinheiro em você, a minha referência é a Taxa Selic. Eu com o banco, eu com a instituição financeira. A Taxa Selic hoje está no ano 13,75%. Onde que eu quero chegar? Se me oferecer um investimento que vai me render 20% ao ano... Está muito fora da Selic. Está muito fora da Selic. Mas pode existir. Pode se oferecer. João, 20% ao ano. Se oferecer 50%, pula fora porque é fria. Esses caras oferecem mais de 20% ao mês. Se eu tenho dificuldade para conseguir 20% ao ano, quanto mais 20% ao mês. Então 20% ao mês é engano. Aí você fala assim, ah, mas bolsa de valores, criptomoeda dá isso. Dá, mas não pode garantir. Porque do mesmo jeito que ela pode te dar 20% ao mês... Ela pode estar 20% de prejuízo. Perfeito. Então você não pode prometer. Ô Diogo, para a gente finalizar e resumir de uma forma muito simples, a grande maioria cai por uma ganância também. Porque é óbvio que tem o golpe, que tem a sacanagem, que tem a má fé da pessoa. Mas a gente pode dizer também, o cara cai pela ganância de querer ganhar demais num mercado em que para ganhar demais, normalmente você tem que trabalhar, né? Sim. O cara quer ser mais esperto também. Tem isso sim, concordo. A grande maioria, né? Sim, concordo. Sempre ele é enganado, mas o princípio ali é querer ter mais. É querer ganhar mais. Você vê alguma chance do Scarpa recuperar esse dinheiro? Do Mike recuperar? Do William Bigode recuperar? Há quem mais, tinha mais um jogador também. Então é o Everton goleiro, né? É o Everton goleiro. Exatamente. Você vê alguma chance desses caras recuperarem esse dinheiro? Mas difícil, assim. O do Guerreiro e dos 65 jogadores, ninguém vai recuperar. Mas desse caso, eu não sei. Eles ficam... Eu sei que o que eles estão dando desculpa agora é mentira. Dizendo que, ah não, estamos passando por um só um problema, daqui a pouco a gente vai ter liquidez, não sei o quê. Duvido. Mas vai que sobrou algum dinheiro ali que a justiça vai conseguir tirar. O maior problema nesse caso é o William. Ele colocou a empresa dele vinculada a isso e acaba que os outros podem processar o William e aí sim recuperarem. Mas via a empresa que roubou, que foi o golpista, é muito difícil recuperar. É duro. Você imagina então o que é o cara acordar e falar o seguinte, tudo que eu juntei minha vida inteira eu perdi. É isso. Porque eu caí num golpe, porque eu quis ganhar demais. E por isso que eu valorizo muito o Leandro Guerreiro, que virou um amigo. Eu quero aqui deixar um abraço pra ele. Porque ele disse, Diogo, quem eu puder ajudar com o meu caso, eu vou ajudar. Então você, quando tiver a oportunidade, pode falar do meu caso, porque eu quero ajudar outras pessoas a não cair no mesmo problema que eu caí. Então pra não cair, gente, é a taxa Selic, lembrar da referência que você tem no ano, não ganhar muito mais. E tenta, faz um exercício, só quero fazer mais uma provocação aqui, a gente já tá fechando. Tenta, depois que te convencerem, que te explicarem sobre a proposta, tenta convencer a sua mãe, uma pessoa mais velha, e tenta convencer uma pessoa mais nova. Muitas vezes você não vai saber nem explicar. Se você não souber explicar pra outra pessoa em que você tá entrando, não entre. Se você souber explicar, mas não convencer a pessoa mais velha, uma pessoa mais nova, não entre. Eu faço esse filtro e com isso eu encerro aqui minha fala. Maravilha, olha só. Dica campeã também, né, gente? Não queira ganhar demais naquilo que você não conhece, né? Pézinho no chão aí, que com muito trabalho se vence. Se, infelizmente, os caras jogaram verdadeiras fortunas fora. O William fala num prejuízo de 16 milhões de reais. O Scarpa fala num prejuízo de 6 milhões de reais. O Mike num prejuízo de 4 milhões de reais. Pra nós, meros mortais, imaginem o que que é isso. Agora, olha só. Se você quer... Aí não tem erro, né? Porque é pagar barato. Que é um bom jeito de você fazer o seu dinheiro valer mais, é pagando barato. E pagar barato é nos supermercados BH. Aproveite as ofertas, as promoções do BH. Linguiça, suína, saudale, 11,98 quilos. Pá, acém, maçã de peito, bovina, peça, pedaço, 24,98 quilos. Filé de peito de frango, seara, congelada, bandeja de 1 quilo, 13,80. Refrigerante Guaraná ou Pepsi, Pepsi de 3 litros, 8,28. Bora aproveitar, preço baixo de verdade, supermercados BH. Obrigado pela sua audiência. Obrigado por acompanhar o Bastidores. Amanhã tem mais. Valeu.